Daqui a pouquinho a gente já volta. E nós mudamos agora de assunto para conversar com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que vai falar com a gente sobre as perspectivas para o turismo no Brasil e como o carnaval impactou o setor. Marina Francisquine participa comigo dessa entrevista, inclusive fez o convite ao presidente da Embratur. Marina, pode começar. Obrigada, Bárbara. Bom dia, Freixo. Olha só, você está em Portugal, né? Então a gente queria saber em termos de investimento, o que vem por aí e o que é possível fazer nesse momento ainda de pandemia, mas com Covid mais controlada por conta de vacina, enfim. O que vocês estão vendo aí em Portugal de notícia boa para a gente aqui no Brasil? Bom dia, Marina. Bom dia, Bárbara. Prazer encontrar com vocês aqui novamente. Sim, eu estou aqui em Portugal. Eu cheguei ontem em Lisboa. A gente tem uma feira internacional, que é uma das feiras mais importantes para o turismo. São 75 países aqui em Lisboa apresentando seus destinos e o Brasil está de maneira muito forte. É a primeira feira internacional que a gente participa representando a Embratur. Daqui a gente vai para Berlim, também é importante. E a gente precisa dizer que o Brasil voltou, né, Marina? Isso é o que a gente tem que falar. O Brasil da democracia, o Brasil do respeito ao meio ambiente, o Brasil que valoriza a sua cultura, o Brasil que respeita os seus jornalistas, o Brasil que tem orgulho, o Brasil que quer ter relações diplomáticas com o mundo inteiro, o Brasil do diálogo. Esse Brasil voltou. Então, esse é o principal recado que a gente traz para essa feira internacional e dizer que a gente quer que o mundo visite o Brasil, porque o Brasil é um país que tem alegria, que tem segurança, que tem a capacidade de receber bem o mundo e isso é muito importante. Presidente, a gente está falando sobre essa questão, mas o Brasil está muito aquém do que poderia receber em termos de turistas por ano, né? Tem cálculos de que a gente não entra nem entre os primeiros 20, 30 do mundo inteiro. Tailândia recebe 40 milhões de turistas. E isso mesmo com a pandemia e com a melhora dela, na verdade, né? No último ano, isso voltou a ser retomado. E aí a gente pensa que são 5, 6 milhões. Como fazer então, né? Você estava falando sobre essa retomada do papel do Brasil nesse cenário global, mas em termos mais práticos mesmo, para poder atrair esses turistas que são tão importantes para a nossa renda, né? Rio de Janeiro, Bahia, Nordeste, enfim. Você tem toda a razão, Bárbara. Os números... Primeiro que a gente tem um problema grande com a qualidade dos números, né? Com a qualidade da informação. E isso é algo que a Embracur está investindo. A gente criou uma gerência de inteligência, uma gerência de produção de dados. A gente trouxe a Mariana, professor da UCH, especializada em Big Data, para produzir dados de qualidade. Porque nem a imprensa tem, nem o governo tem. O número que a gente trabalha, que é o maior número de turistas que já visitou o Brasil por ano, é de 6 milhões. E você tem toda a razão, Bárbara. É muito aquém. Ainda mais com o potencial que o Brasil tem, né? O Brasil tem da Amazônia, Gramado, Pantanal, Rio de Janeiro, turismo de negócios de São Paulo. Você tem todo o Nordeste, né? Você tem gastronomia, você tem eventos. Você tem uma possibilidade muito diversa, ampla, no Brasil inteiro. O turismo hoje é 8% do PIB. A gente sabe que pode ser muito mais. O turismo é uma atividade econômica que o próprio Fórum Econômico Mundial considera uma das mais importantes do mundo hoje, porque ela é compatível com o século XXI. Então, você pode ter um turismo para a Amazônia que nos ajude a conservar a Amazônia. Então, você tem no turismo a geração de emprego, a geração de renda e, ao mesmo tempo, uma afinidade com o que o mundo espera do Brasil em pleno século XXI. Então, é, sem dúvida, uma atividade econômica muito estratégica para o desenvolvimento que a gente quer ter agora. Agora, isso parte por promoção, né? Eu acho que a gente tem que comparar, olhar para o Brasil muito à luz na América Latina. Então, hoje o Peru, com toda a crise política que o Peru está vivendo, consegue ter mais turistas do que o Brasil, porque promove mais o país. A própria Argentina, a Colômbia é um exemplo muito importante de superação também de situações sociais e de própria violência grave. Hoje tem um turismo muito relevante, a Costa Rica. Então, quando a gente olha para a América do Sul, a gente vê o potencial que o Brasil tem e o Brasil tem que promover. O Brasil vive um momento muito importante. A gente sai da pandemia, no mundo inteiro, dessa pandemia, mas a gente sai também de um governo passado que fez muito mal ao turismo brasileiro porque fez mal às relações diplomáticas. O Brasil tinha rompido relações com a França, o Brasil que fez tanto mal ao seu meio ambiente. Isso, evidentemente, tem repercussão no turismo, porque ninguém quer visitar um país que destrói as suas florestas. As pessoas não visitam um Brasil que não respeita o meio ambiente. Então, esse Brasil mudou. E é esse o recado que a gente está trazendo para o mundo. O Brasil hoje tem responsabilidade climática, tem responsabilidade ambiental. O Brasil tem uma alegria que é um produto brasileiro muito grande. A gente acabou de sair do Carnaval. As imagens do Carnaval são imagens muito fortes. E é uma imagem para a economia também. O Carnaval gera emprego, o Carnaval gera renda. E a gente quer, Bárbara, aumentar essa possibilidade. Que as pessoas conheçam o Carnaval durante o ano. Que a gente possa trazer o turista para conhecer os barracões. Para conhecer esse desfile que é extraordinário. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro o Carnaval. Eu abri o Carnaval, inclusive em Salvador, abri o Carnaval de Recife. Eu tive esse cuidado de olhar para o Carnaval do Brasil inteiro. É uma grande festa geradora de emprego, de alegria. E que atrai o mundo inteiro. Mas isso é preparado o ano inteiro. Será que a gente não consegue trazer mais gente para conhecer essa preparação? A gente vai ter no meio do ano agora o São João. O São João é uma festa que a gente não divulga tanto quanto o Carnaval. Mas é riquíssima em termos culturais. Então, vamos chamar jornalistas estrangeiros para cobrir o São João. Para poder ir em Caruaru, poder ir em Campina Grande. Poder ver o São João do Maranhão. E tantos outros que são riquezas culturais que a gente tem. Então, são muitas as possibilidades. A gente está muito animado porque o Brasil realmente passa um recado muito positivo para o mundo hoje. A Embratur está de pé de novo? Tem estrutura para isso? Porque houve um desmonte ali no último governo. Como é que está essa estrutura agora? Essa capacidade de trazer tudo isso? De atrair tantos investimentos assim? Olha, Mariana, houve um desmonte sim. Nós já falamos sobre isso. A gente pegou uma situação de uma ausência de promoção do Brasil durante quatro anos. Mas a gente não quer ficar falando de problema. Nós resolvemos. Nós fizemos as demissões. Nós fizemos um documento. Entregamos no Tribunal de Contas da União. Entregamos na AGU. Os órgãos de controle estão tomando todas as providências das inúmeras irregularidades que nós enfrentamos. Eram muitas ilegalidades e, evidentemente, um desvio de função muito grande da Embratur. Mas a gente montou uma equipe técnica. A gente tem hoje uma equipe qualificada, respeitada do mercado. A gente está com amplo diálogo no setor público e no setor privado. E o que a gente quer é promover esse Brasil que precisa do turismo para gerar desenvolvimento e gerar emprego. Não tem terceiro turno da eleição, não é, Marina? Então, a gente resolveu o problema, montou a equipe e agora é buscar recursos. A gente está conversando muito no Congresso Nacional. Eu estou nessa feira internacional, mas estou voltando daqui a pouco. A gente vai para dentro do Congresso Nacional, vai para dentro do governo, conversar sobre a sustentabilidade da Embratur, porque não se faz turismo sem promoção. O segredo de países como Colômbia, como Peru, como Costa Rica, é porque eles promoveram o México. É um grande sucesso. É por causa da promoção. Eles promovem o país. Eles investem nessa promoção. Eu não tenho dúvida que o governo do Lula fará isso. Está certo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, falando sobre esse incentivo ao turismo. Agradeço pela entrevista, viu? Obrigado, Bárbara. Prazer em ver você. Prazer em ver você, Marina. Grande beijo. Até breve. Obrigada. Obrigada, Marina. Já voltamos. Obrigada. 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 Obrigada.